O Dólar Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar um pouco do dólar. Que todos conhecem o dólar e sabem que ele é uma moeda considerada forte, isso não é novidade. Porém, você sabe por que o dólar sobe? Nesse vídeo vamos saber o porquê e ver alguns fatos sobre como isso ocorre. Em primeiro lugar, é errado afirmar que o dólar é uma moeda que só sobe, o correto é que ele é uma moeda volátil e como tal, sua cotação pode subir ou descer. Podendo ocasionar, tanto lucro como prejuízo para o investidor. O dólar é uma moeda tida como refúgio, porto seguro, etc., em momentos de insegurança ou incertezas, tanto nacionais, como mundiais, desde que, não envolvam os Estados Unidos da América ou algum segmento da economia relacionado a ele. O termo usado para essa definição de proteção é hedge. E assim como o dólar, existem outros hedges, como por exemplo, o ouro e o euro. Mas por que o dólar é sempre o mais comentado? Em relação ao ouro, aqui no Brasil, ele é precificado pela cotação do dólar. Via de regra, se o dólar sobe, o ouro também sobe, salvo em condições de graves crises, que afetem também os Estados Unidos da América. Aí somente o ouro terá tendência de valorização e será no mundo inteiro. E o euro, que é também uma moeda forte, porém, não tem a mesma visibilidade que o dólar, porque as transações feitas, na maior parte do mundo, são em dólares. Existem transações realizadas em euros também, mas a maioria, são em dólares. Aí está um motivo, do porquê o dólar é sempre muito mais comentado e exibe uma tendência de valorização alta, em períodos de insegurança financeira. Outro motivo é a estabilidade política que os Estados Unidos da América possui. O que faz com que os investidores fiquem mais confiantes no país, por ter menos probabilidade de rombos em contas públicas, aumento de impostos, corrupção e crises em geral. E o terceiro, mas não menos importante é, os mercados americanos, que juntando os dois primeiros fatores, de ter sua moeda com base de negociação mundial e estabilidade política, fazem com que os mercados, financeiro e comercial, dos Estados Unidos da América, sejam uma das bases de proteção que oferece a moeda norte-americana, o dólar. E se um desses fatores mudar, seja por uma política ruim, por uma crise ou até mesmo se o dólar deixar de ser a moeda base de negociação mundial, a tendência será de desvalorização da moeda, até fixar-se em um outro patamar. E o dólar se valoriza por quê? Por uma regra básica de qualquer mercado, oferta versus procura. Pois, pelos mesmos motivos já mencionados de segurança, redige, que o dólar representa, se acontecer uma crise em qualquer lugar do mundo, que não exponha o dólar, ou exponha pouco, os investidores procurarão segurança, comprando dólares. Logo, a procura será maior que a oferta e pronto. Valorização. Além disso, existe o fator da economia americana, quando está estável, faz com que os investidores levem seus recursos para lá, comprando dólares e investindo na economia americana, o que aumenta ainda mais o preço do dólar. Um exemplo disso, foi o rumor criado em torno do Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos da América, de que iria aumentar as taxas de juros no país, como ocorreu em 2015. O próprio rumor trouxe uma grande valorização, para a moeda no ano. Então é só isso que faz com que o dólar fique valorizado? Não. Temos ainda o comportamento em relação a cada país, em relação a essa moeda, como por exemplo, o Brasil, com seus problemas políticos, orçamentários, dentre outros, faz com que a moeda brasileira, perca valor, perante o dólar. E a reação ao efeito disso, do aumento exagerado do dólar, é a elevação da inflação, que faz com que o dólar aumente mais, gerando um círculo vicioso. Mas o dólar alto, é tão ruim por quê? Somente pela inflação. Inflação alta, por si só, já é muito danosa, pois significa desvalorização do próprio dinheiro, em relação aos preços atuais. E isso piora com o dólar alto, pois a taxa selic tem que subir, para evitar fuga de capitais, e atrair investimentos estrangeiros. O crédito fica mais caro, o dinheiro mais escasso, fazendo com que o país tenha menos dinheiro em circulação e, portanto, um nível maior de desemprego, pois haverá uma menor abertura de vagas de trabalho nesse período. Então o dólar valorizado é ruim? Não para todos. As empresas que exportam produtos, seja carne, laranja ou outras matérias-primas, se beneficiarão da alta do dólar, pois receberão mais em moeda brasileira, o real. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!